Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, irmãos. Saudações fraternas a todos, em especial aos nossos amigos, aos nossos irmãos, que nos acompanham neste canal do YouTube do nosso grupo espírita Francisco Xavier. Hoje vamos ler a lição de número 60 do livro Seara dos Médiuns, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Tem como título Problema Contigo. E essa reflexão foi feita em uma reunião pública de 19 de agosto de 1960 em cima do item 220, pergunta 14, do livro dos Médiuns. E que nos diz assim, Fugindo a mediunidade, muita gente acaba alegando. Não suporto o labirinto de opiniões. A divergência está em toda parte. É muita exigência. Tentei, mas não pude. Não sou cobaia. Aguente quem quiser. Sim, o Criador não condena as criaturas, mas corrige as criaturas desajustadas por intermédio de suas leis. Ele é a sabedoria infinita e determina, através da cultura, o erguimento da escola em socorro aos analfabetos, mas não arranca as trevas do espírito quanto se acomodam nas furnas da ignorância. Ele é a bondade infinita e sugere, pela ciência, a formação do remédio que alivia os doentes, mas não retira a moléstia de quem persiste no abuso. Ele é o amor infinito e patrocina, pela solidariedade, a construção do manicômio em que se abriguem os alienados mentais, mas não suprime a loucura de quem se endividou no desequilíbrio. Ele é a compaixão infinita e estabelece, através do trabalho, os meios necessários, a solução de todos os dessabores e obstáculos que se antepõem ao progresso e à tranquilidade do homem, mas não afasta a dificuldade de quem se entrega à preguiça. É assim que ele, na terra de hoje, promove, pela doutrina espírita, todos os recursos precisos a que te dediques, com êxito, à sagrada missão da mediunidade. Em teu próprio favor, mas, se desertas da obrigação, o resultado de semelhante atitude é problema contigo. Vejam só a lição que nos cai hoje, o capítulo deste livro maravilhoso, Seara dos Médiuns, e que todos os capítulos foram elaborados em cima, em torno das reflexões, dos itens do livro, dos médiuns. E o problema contigo é o título hoje deste capítulo 60. E então, hoje, nós somos convidados a pensar, a refletir, a reflexionar sobre o nosso trabalho. Todos nós estamos trabalhando numa casa espírita. Todos nós temos mediunidade. a mediunidade comum a todo ser humano é a intuição. Todos nós temos a intuição e é um tipo de mediunidade. Mas aqui, muitos são convidados, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Nós, médiuns, temos esse compromisso deste trabalho de podermos transmitir as mensagens de um plano ao outro. E é trabalho, é claro. E é preciso reservar um tempo da nossa vida para nos dedicarmos a esse trabalho. Mas esse trabalho vem em benefício de nós mesmos, médiuns, espíritas, trabalhadores, na Seara do Cristo. Cristo. Então, nós podemos, por vezes, como diz aqui a lição, Deus nos oferece a medida certa daquilo que nós precisamos para a nossa melhora. Hoje, no momento atual, nesta vida, nós somos e fomos convidados para o trabalho mediúnico em uma casa espírita. é muito bom que nós aceitemos e é muito importante que perseveremos, pois este trabalho da mediunidade é uma bênção na nossa vida. Nós, médiuns, sabemos que temos também os nossos débitos. Nós não somos espíritos perfeitos. Estamos muito longe, estamos apenas na segunda categoria de mundos, provas e expiações. É este o momento em que estamos reencarnados neste planeta de provas e expiações. Nós temos muitas coisas para resgatar através do trabalho na mediunidade. e a oportunidade também de podermos ampliar a nossa noção de entendimento e compreensão, de podermos exercitar também as virtudes do amor e da caridade, pois fora da caridade não há salvação. Ninguém caminha, ninguém evolui sozinho. Nós precisamos caminhar juntos e o trabalho mediúnico é este auxílio de uns para com os outros. Estamos nos auxiliando uns aos outros. Então, podemos dar muitas desculpas como aqui nos diz no capítulo, aguente quem quiser, não sou cobaia. Meus irmãos, isto é um grande equívoco quando nós vamos justificar a nossa ausência no trabalho mediúnico, um compromisso que nós assumimos na espiritualidade antes de reencarnar. Nós firmamos este contrato existencial na espiritualidade para podermos, meus irmãos, resgatar muitos débitos nossos. Então, nós somos, sim, instrumentos capazes de transmitir mensagem do plano espiritual para o plano dos encarnados. Mas isto não nos torna perfeitos. Isto só nos oportuniza uma melhora, uma paz de espírito que perceberemos, meus irmãos, neste trabalho, porque ainda nos foge muito o entendimento e a compreensão do quanto este trabalho é importante para todos nós. Façamos um bom trabalho, com muita alegria, com muita disposição. Sejamos irmãos fraternos, filhos do mesmo Pai. Vamos pensar um pouco sobre isto no dia de hoje, sobre a mediunidade, sobre o nosso trabalho na casa espírita e que Deus nos abençoe e que Deus nos abençoe para que continuemos firmes, firmes nesta caminhada. fiquem bem, que Deus nos abençoe e que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. 僅 a dça. Legenda Adriana Zanotto